No último final de semana, a Fórmula 4 Brasil fez a sua estreia internacional. Pela primeira vez em três anos de categoria, uma prova foi disputada fora do território nacional. O país escolhido foi a Argentina, o autódromo escolhido foi o autódromo de Oscar e Juan Galvez, em Buenos Aires, autódromo que já fez parte do calendário da Fórmula 1 no passado. E eu, Dan Estique, participei dos comentários da transmissão das três corridas do final de semana pelo portal High Speed TV, que aliás eu recomendo demais vocês seguirem, porque lá tem transmissão de todo tipo de corrida, incluindo a base. Hoje vamos falar, obviamente, de como foram as três corridas, basicamente os resultados que elas tiveram, mas principalmente eu gostaria de falar pra vocês sobre Rafaela Ferreira, que pra mim é o futuro do automobilismo feminino nacional. Então, sem mais enrolações, já dê o like aí no vídeo, se inscreva se não for inscrito, e se você quiser concorrer a essa miniatura do Max Verstappen, aquela edição especial da Red Bull do GP de Miami, é só virar membro aqui do canal. R$4,99 por mês e você já concorre a essa miniatura e também terá direito a todos os outros benefícios. Lembrando que o plano F4 não dá benefício nenhum, tem que ser Road to Wind pra cima. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. O final de semana em Buenos Aires tinha tudo pra ser bem complicado para os nossos pilotos, isso porque a pista nenhum piloto ainda havia corrido nela anteriormente, era uma pista nova pra categoria, nova para os pilotos e nova para os carros. E falando em piloto, mesmo o Gino Trapa, que é argentino, nunca havia corrido aqui antes, então era uma novidade pra todo mundo, inclusive para os engenheiros, já que nessa pista esse Fórmula 4, fabricado pela Tatus, nunca correu. A Fórmula 4 Argentina, que existiu por um tempo, corria com os Migala, carros franceses, ou seja, modelo do carro, motor, pneu, era tudo diferente. Então não havia nenhuma informação sobre esse circuito, os pilotos e equipes foram sem saber de nada. Por conta disso, aliado aos dois treinos livres que já estavam programados, a categoria realizou mais três treinos extras para equipes e pilotos conseguirem se adaptar ao circuito. E nesses cinco treinos que tivemos, Itanóbils e Arthur Parvi se destacaram. Itanóbils liderou quatro desses treinos, enquanto Parvi liderou o último. Itanóbils poderia até ter liderado o último se não tivesse problema no carro, mas esses dois pilotos já eram sérios candidatos a ter sucesso nesse final de semana. E já na primeira corrida isso se provou uma verdade, já que Arthur Parvi conseguiu vencer a corrida um, vencendo a sua segunda corrida seguida no campeonato, e Itanóbils, o piloto mais novo da categoria, conseguiu um excelente segundo lugar. Não houve tanta briga nessa primeira prova. Como foi a primeira corrida de fato deles nesse circuito, os pilotos foram mais cautelosos, não teve muita briga no decorrer da prova, foi uma prova relativamente chata de se assistir. Emoção mesmo só no começo dela, os pilotos erraram, se acidentaram, rodaram, saíram da pista, tudo por conta de não conhecer esse circuito, não tinham nenhuma experiência de prova, como eu já tinha falado antes. A segunda corrida do final de semana também marcou a prova de número 50 na história da Fórmula Corta Brasil e foi vencida pela Rafaela Ferreira, a qual a gente vai falar mais detalhadamente no decorrer desse vídeo. Foi uma prova um pouco melhor do que a primeira, os pilotos se arriscaram mais. A Rafaela, principalmente, que largou na segunda posição, conseguiu uma ótima ultrapassagem em cima do Alceu Feldman Neto, logo na primeira curva para assumir a liderança e não perder mais. Já na corrida número 3, novamente a gente esperava que tivéssemos um embate ali entre o Itanóbils e o Arthur Pavi, eles que na corrida número 2 acabaram se tocando e o Arthur Pavi acabou abandonando a prova. Na minha visão, culpa do Itanóbils que colocou o carro onde não dava, onde não tinha espaço. O Arthur Pavi já estava com mais de meio carro à frente, então ali não cabia essa ultrapassagem. Bem, na terceira corrida, Arthur Pavi chegou até a liderar a prova, só que acabou se envolvendo em outro acidente agora com o Matheus Comparato, que foi punido por esse toque e acabou caindo para o final da classificação. Com esse toque entre os dois, Itanóbils se aproveitou da situação e acabou vencendo a prova. Foi a terceira vitória dele nessa temporada e a primeira vez que ele venceu em uma corrida que não fosse a corrida número 2, que é aquela corrida que tem uma menor pontuação por conta do grid invertido. Também temos que dar destaque a Álvaro Cho, que saiu da última posição nessa corrida para a terceira posição pódio na corrida A3. Parabéns ao piloto que já chegou a disputar a prova internacionalmente, lá na Freca disputou duas etapas e atualmente é segundo colocado na Fórmula 4 Brasil. Aliás, falando no líder do campeonato, Matheus Comparato, ele não venceu nesse final de semana, acabou perdendo um pouquinho da vantagem que tinha anteriormente e com isso a categoria fica mais equilibrada, mais competitiva, faltando três etapas para o final do campeonato. Mas agora eu gostaria de falar da Rafaela Ferreira. E pessoal, que garota, que piloto sensacional. Na corrida A2 conseguiu sua vitória, na corrida A3 ficou em segundo lugar e teria conquistado uma posição melhor na corrida A1 se não fosse a saída de pista que ela teve logo no início da prova. Naquele momento ela estava na quarta posição e poderia sim conseguir um excelente resultado. Atualmente ela é quarta colocada no campeonato da Fórmula 4 Brasil em sua segunda temporada. Mas é a única piloto dentre todos que estão disputando essa temporada que pontuou em todas as corridas até o momento. Esse feito, na história da Fórmula 4 Brasil, só foi realizado pelo Álvaro Scho ano passado. Ou seja, Rafaela Ferreira está indo muito bem. Fora isso, essa constância que ela tem tido em todas as corridas vai ser essencial para o futuro dela. Lembrando aqui, para quem ainda não sabe, eu já revelei aqui no canal que a Rafaela Ferreira ano que vem vai disputar a F1 Academy, apoiada pela Red Bull. A equipe a qual ela vai disputar, ainda eu não sei dizer para vocês qual é. Ainda não foi definida, muito provavelmente. Mas ela já tem um grande apoio. Vocês acham mesmo que se ela não fosse tão boa assim como eu estou dizendo aqui para vocês, a Red Bull iria realmente apostar nela? Lembrando que esse apoio que a equipe dá para piloto na F1 Academy normalmente é apoio financeiro, apoio técnico e outros que ajudam no crescimento da esportista como um todo. E faltando nove corridas para o final da temporada e com esse rendimento que ela vem tendo nas últimas etapas, não é loucura imaginar que ela dispute o título. Ela está próxima dos líderes. Então, dizer que ela pode sim conquistar um título inédito para uma mulher em uma Fórmula 4 não é loucura nenhuma. No passado, tivemos Bia Figueiredo competindo na Fórmula Indy. Mais recentemente, tivemos a Bruna Tomazelli participando de duas temporadas na W Series e correndo muito bem. E eu acredito, pessoal, que a Rafaela Ferreira é sim o futuro do automobilismo feminino brasileiro. Inclusive, na minha opinião, ela pode superar, inclusive, a Bia Figueiredo e se tornar no futuro uma das melhores pilotos femininas que o Brasil já teve. Mas e vocês, pessoal? Acredito que a Rafaela Ferreira pode se tornar tudo isso que eu estou dizendo ainda mais apoiada pela Red Bull? Digo nos comentários. Quero saber a sua opinião. Ou você acha que a Bruna Tomazelli foi melhor, sempre será melhor, Bia Figueiredo, então, nunca será superada. Quero saber a opinião de vocês e também digo o que vocês acharam da última corrida, da última etapa da Fórmula 4 Brasil disputada em Buenos Aires. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, querem continuar apoiando a Rafaela Ferreira, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largar. Um grande abraço, pessoal, e até mais.